E o setor dos móveis é um dos que mais tem sentido a crise dos combustíveis. A Record TV falou com uma empresa, de Amarante, que já se viu obrigada a subir os preços. Esta serralharia em Amarante faz apenas materiais por medida e apenas para projetos personalizados. Mas a crise dos preços dos combustíveis tem tido impacto neste setor. Esta fábrica trabalha com três veículos pesados. A logística é uma grande despesa para nós. Nós tentamos importar isso ao cliente, mas acaba por muitas vezes o negócio colocar uma entrada acerca da logística, porque nós tentamos não suportar essa despesa sozinho, mas o aumento do custo dos combustíveis afeta-nos negativamente. Só para ter uma ideia, estamos a falar de entregas. Nós somos cá do Norte e Amarante, numa entrega para Lisboa, cobramos uma logística para uma encomenda de carpintarias, por exemplo, de uma cozinha. Uma logística que ronda uns 500, 600 euros. Nós estamos a pensar refletir esse preço em pelo menos mais 15, 20%. Por isso mesmo, aumentar os preços será algo inevitável? O problema é que esse aumento de preço não se está a verificar só nos combustíveis. E esse aumento de preço nós vamos ter que os fazer refletir, porque não temos outra alternativa, refletir em todo o orçamento e em todos os outros itens do orçamento, que não é só a logística e também os materiais. A Associação das Indústrias de Madeiras e Imobiliário de Portugal diz que muitas empresas correm o sério risco de fechar portas. O grande aumento dos preços dos materiais inflaciona também os preços das encomendas. Estamos a falar de preços de materiais que já aumentaram cerca de 20, 30, 40% em muitos casos e vamos ter esses preços aumentados ainda mais, como por exemplo nos materiais como o USB, contraplacado, em que esses materiais já estão neste momento no dobro do preço. Esta empresa exporta cerca de 50% dos seus pedidos para países como França, Bélgica, Suíça ou Luxemburgo. Mas com este cenário, este empresário não vê outra solução senão esta. O serviço de via terrestre tem que existir e tem que acontecer. O problema é que nós, com os aumentos de preços, não somos obrigados a ter que pagar, porque nós temos que continuar a trabalhar, temos que pagar. E a alternativa para isso é só voltar aos preços que existiam antes ou até mais baixos, porque antes também já eram elevados. Há 20 anos existiam em Portugal cerca de 1.200 cegrações. Hoje em dia não são mais de 350 em todo o país. Ainda assim, as exportações em 2022 aumentaram 15% face ao ano passado. Há 8.700 empresas em Portugal ligadas ao setor de Madeira, que têm 72 mil trabalhadores.